Vamos lá, vamos lá, vamos aí Bora começar a gameplay Estamos trabalhando hoje com o BEP, nosso primeiro vídeo Com um batalhão especializado em patrulhamento no interior Estamos representando o pessoal do COTAR, Comando Tático Rural, Trailblazer Espero que vocês gostem Quem for do Ceará já deixa muito like Vamos começar o nosso patrulhamento Só confirmando que essa sirena é tudo certinho, Jiroflex Estamos saindo do nosso batalhão aqui do interior Vamos trabalhar com o pessoal do COTAR essa semana Talvez vai ter polícia civil também, tá? Pra quem não viu o vídeo de ontem, ó Batalhão especializado de policiamento do interior BEP, sejam muito bem-vindos Vamos trabalhar aqui nessas favelas aqui no interior E a gente parece que tem um procurado da justiça aqui perto, ó Estamos saindo do batalhão, COTAR Comando Tático Rural Cara, de noite tá lindo o batalhão, mano Essas luzes aqui, a escrita ficou brilhando Ficou muito da hora Tá, vamos desligar o Jiroflex e vamos nessa E vamos começar a pôr no quente Temos que ter um procurado aqui na região Tô vendo Dentro do golzinho Aham Dá uma olhadinha na lojinha Tem um cara dentro do golzinho ali, ó Desembarca Desce do carro aí, motorista Desce do carro, bora Desce do carro, irmão Bora trocar uma ideia, vai Sai Sai do carro Sai do carro Sem graça Desce do carro, irmão Isso Vem cá, filhão Casa caiu Tá na mão Falei, meu parceiro Viu o cara aqui dentro do golzinho Que te trai da lanchonete, ó Tá na mão, hein, senhores Meu parceiro já meteu o grampo nele Fica de olho nele, guerreiro Quero ver quem vai revistar o golzinho Dá uma olhada pra mim aí no gol Vê o que que tem aí Primeiro vamos fazer um pente fino no gol Olha isso Tá vendo aí? A gente tá indo pra um outro chamado A gente tá com uma denúncia De um foragido da justiça aqui próximo A gente passou Meu parceiro Viu o cara dentro do golzinho Com o farolete ligado De trás da lanchonete A gente olhou E tá aí O cara tá com 10 gramas de pó Um revólver calibre 38 Com numeração raspada Eu vou fazer uma revista nele aqui Três pinos Tinha droga com ele Vazia, né Tá, fica de olho nele aqui Só um minutinho Deixa eu dar uma olhada aqui Na loja aqui Pessoal fumando um cigarro Fala aí guerreiro Como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? E aqui no cofre aqui Tá de boa? Tranquilo Né, a gente pegou um Relaxa A gente pegou um rapaz Aqui atrás No estabelecimento do senhor Num golzinho Preto O senhor conhece ali Alguém que tava ali atrás Ele tá armado? Conhece ninguém? Demorou então Tudo certo aqui na lojinha Só queria ver como é que tava Tá O carro tava com droga O cara tá com pino de pó Vamos só dar uma olhada Na documentação do veículo aqui Deixa o pessoal do CIOPS Passar pra gente A verificação do gol TKS Vamos ver o documentação Do rapaz aqui Verifica pra gente aí O CIOPS Jack Fierro 21 de 7 de 1990 Vamos dar só uma olhada Na ficha do menino aqui Ver se ele já tem algum B.O. Descobrir a vida Pregressa dele aqui Aí ó Os caras já foram presos Por Por tá com documento falso Falso identidade Participou de um motinho Provavelmente Dentro do presídio Já tem algumas infrações De trânsito Sentenciado sim É isso Casa caiu Tava com droga Provavelmente ele podia Estar esperando alguém aqui Vamos fazer o seguinte Vamos chamar uma equipe Pra vir buscar o Cidadão E vamos pedir pro pessoal Do BPRE Remover o veículo daqui ó Vamos continuar o patrulhamento Vamos lá ver se a gente consegue Localizar o foragido Da justiça O nosso batalhão Ele não tem Celas Tá Vou tentar fazer um batalhão Da polícia civil Aqui no interior Entra aí guerreiro A viatura tá chegando ali O guinche também do BPRE tá aí Na rua de trás Tem um policial ali Vamos guardar só o pessoal Pegar ele ali Tá aí no beco aí guerreiro E atrás aí ó Aqui no interior pessoal A gente não vai me preocupar muito Com o pessoal sem capacete Tá Que aqui é permitido Aqui no interior Então a gente não vai ficar Perdendo tempo com Motociclista sem capacete Porque tem vários Aqui no interior Tá aí ó O policial militar Tá levando o rapaz Já vamos dar uma olhada Lá no foragido São 5h20 da tarde Deixei com esse tempo Um pouquinho Entardecer aí pra vocês Ó Alguém chegou aí Tá aí A casa caiu hein mano Chegamos Pegamos o cara No flagrante Dentro do carrinho ali ó E ele tá do lado Do foragido hein irmão Não sei não Deixa o guerreiro Colocar ele na viatura Vamos dar uma olhada Aqui nesse Segundo o pessoal Tão foragido aqui Vamos ver Ligaram 191 Oh perdão 190 191 Ligaram 190 Zera denúncia Vamos ver Barraco vermelho Ele parece Ó Hum O cara vai tá dentro da casa Mano Dentro do barraco Vamos embarcar Vamos ver se tem alguém Na residência primeiro Falaram que tem um foragido Da justiça aqui Vamos dar uma olhada Cuidado tem gás propano Aqui na entrada hein Isso aí pode ser armadilha Será que pode ser Algum dos dois ali Vamos na cautela aqui É pra entrar Dentro do barraco Irmão É aqui ó Vamos ver se tem Alguém na residência Bom A gente já esperou Batemos aqui na porta Seguinte A gente não tem mandato Tá Então a gente não vai arrombar A porta Realmente parece que não tem Ninguém dentro Não tem como a gente saber Tá tudo trancado A gente perguntou pro Meu parceiro trocou uma ideia Com O vizinho ali ó E realmente parece que Tem uma semana Que eles dizem que não Vim ninguém aí na residência Que não aparece ninguém na casa Então Não dá pra arrombar A gente não tem mandato Vamos passar pro pessoal Da polícia civil Tem uma marcação aí Vamos ver o que que é Alguma tretinha aqui do lado ó Eu Deixar o tempo correr solto Aqui pra gente ver Pra vocês verem Como é que tá o batalhão A noite Só pra vocês terem uma noção Aqui na frente ó Deixa minha arma na mão Ó o malucão Tá chamando aqui ó Para que a manete Um pouco mais distante Coloca a quadrada na mão Pode ser clickbait aí Os caras drogados Vai saber Deslouco Fala comigo aí irmão O que que aconteceu com o senhor aí O senhor que chamou a polícia militar Tranquilo A gente vai olhar aí viu Muito obrigado aí Dispõe sempre da polícia militar Vamos olhar pessoal O cara acabou de ser assaltado aí ó Segundo ele é um casal Um homem e uma mulher Tavam numa motocicleta Acabou de ser assaltado Vamos ver Os que estavam armados Um homem e uma mulher Vamos ver É aqui perto Não tem como eles terem corrido não Ixi pior que tá cheio de gente sentada ali ó Isso aí que é complicado O cara ali na parede Provavelmente a pessoa vai tá armada Isso aí vai dar ruim irmão Aqui na área amarela ó Tá falando que o suspeito é uma mulher Tá falando que o suspeito é uma mulher Tá falando ali Vai começar a anoitecer Vai começar a anoitecer Vamos só dar mais uma olhada aqui na viela Tá falando que o suspeito é uma mulher Ó Ó Tua mulher sentada ali Ó Tiozinho ali viu a viatura saiu andando Ele não parece Opa É o cara que tá armado aqui ó Desembarca Desembarca Tá aqui Vem comigo Ele tá aqui ó Vamos só camuflar no meio do mato Aqui ó Tá de pistola Vai 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 atrás Vambora Segura segura É ele mesmo Tá armado Isso garoto Você foi esperto Se rendeu Pegamos hein Tá na mão ó Conseguimos pegar o cara Sem mandar ele pro saco preto Minha equipe é a melhor irmão A sorte dele Tinha um dos caras aqui Que tava de taser A sorte desse rapaz E aí meu querido É tu que tá roubando os outros aqui na região né Vem cá folgado Deixa eu fazer uma revista no senhor aí Tava armado Vamos ver a lenda pistola que tinha com ele Nada demais Vacilão Vamos pedir pra uma viatura vir levar Primeiro vamos solicitar A documentação dele Já vamos mandar uma viatura vir buscar CNH vencida Nada consta Tá aí Casa caiu Vambora A viatura tá vindo Ah tá chegando aí Polícia civil ó Vou pegar a barca aqui Pronto Salvamos aí os cidadões aí O cara tava armado Metendo louco aqui na região ó Esperar o policial civil grudar ele ali já era É isso mano Primeiro patrulhamento com o Bep Cotar Deu bom Deu bom Tranquilo Ninguém tomou tiro Pegamos o cara do golzinho Lá de trás da lojinha Esse aqui ó Tava com arma de fogo Tentando roubar os moradores aqui perto O pessoal da polícia civil Tá levando ele ó Olha esse pôr do sol Daqui a pouco a gente vai passar de frente O batalhão Vamos só dar uma olhada aqui Que é esse pontinho amarelo aqui no mapa Pode ser alguma tretinha aqui ó É o carro Vamos lá verificada no emplacamento aqui da camionete O pessoal do CIOPS passar pra gente Alerta do veículo Registro vencido Registre a documentação Vamos pedir pra ele encostar Não sou guarda de trânsito não Mas Pra gente poder finalizar com chave de ouro Registro vencido Não sei se é o documento da camionete Tá Bota a quadrada na mão Vamos de boa Não tá falando que é roubado nada Fala aí jovem Tudo bem? Boa noite Só uma abordagem de rotina aí Tudo bem que o senhor Pode descer do veículo aí? Só desliga aí o motor por favor Desce do caio por favor Isso garoto Deixa eu fazer uma pergunta Vem cá Vamos sair da rua aqui Vamos só conferir Às vezes ele pode estar só com o pneu furado Precisando de ajuda A gente não sabe Se for a gente chama o guincho Apesar que tem uma borracharia aqui perto Deixa ele aqui Tudo bem meu senhor? Só uma abordagem de rotina Taca a documentação do senhor Tudo em dia aí Passa pra gente aí CIOPS Verifica pra mim Dmitry Raskrov 10 do 8 de 89 TKS Faz uma revista no senhor Afasta as pernas aí Por gentileza Tem nada demais com ele Beleza senhores Fala comigo irmão O que você está precisando aí? Está com o pneu furado? É? Tá, a gente vai fazer uma revista Na sua caminhonete aqui Beleza? Deixa meu parceiro fazer uma revista Na caminhonete Vamos ver se não tem nada Uma camiseta Uma camiseta Um caceté de policial Tá Vamos checar a documentação do veículo Que não é roubado não Vamos só confirmar Acho que é o registro É o seguro Quando fala registro É o seguro Alerta do dono Nada consta É isso mano Beleza Ô meu querido Já estou começando a anoitecer Senhores Vai vendo Deixa eu te falar Quer que eu chamo um Um guinche Para te ajudar? Beleza Beleza Valeu meu querido Obrigadão hein Ô meu querido Ele está vindo aí viu O guinche aí se acerta Com o pessoal depois lá Precisando Dispõe sempre da polícia militar Tá aí senhores Aparentemente tudo certo Com o cidadão Estava apenas com um problema No veículo Solicitamos o guinche Para ajudar ele Ele pediu para a gente Chamar um táxi Tá aí o táxi Chegou para estar levando O rapaz O guinche vai levar ele Para a borracharia O carro também já estava Com probleminha Patrulhamento padrão Do BEP Cotar Polícia do Ceará Opa Quando não tem BO Mano a gente trata Todo mundo bem Do jeito que tem que ser tratado Polícia militar está aqui É para isso É para proteger o cidadão do bem Não para tocar o terror No cidadão do bem Beleza Vou passar aqui na porta Do batalhão Só para vocês verem Como que o batalhão Está bonito a noite A iluminação Toda a texturização Do batalhão Tem muita coisa nova Que eu vou trazer para vocês Então se você gosta Dos modos do Ceará Ou de qualquer outra cidade Do Brasil Se inscreve E deixa muito like Muito obrigado Valeu Fui Olha o batalhão Que vai ficar de novo Olha a iluminação Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri